Auto Shopping Cristal, a melhor notícia pra você que quer trocar de carro, comprar um carro novo, é um shopping repleto de ofertas. São mais de 23 lojas com toda a infraestrutura, você vem com calma. Ó, como referência, você vindo pela Anchieta, a saída é 14. Você vai sair ali e vai pegar a Estrada das Lágrimas 77. Estacionamento você não paga, aqui você tem lanchonete, você tem infraestrutura de shopping e tem serviços, despachantes, acessórios, tudo num lugar só. Pra você pesquisar preço, olha, o que você quiser de carros, você encontra variedade, marcas, você tem opções de zero quilômetro, seminovos, carros revisados, com garantia. E num lugar só, você pesquisa, são mais de 23 lojas de carros. Você vai encontrar nacional, importado, a marca que você tá procurando, você encontra aqui. E a maioria, você pode fazer o financiamento, você pode estudar um plano especial, carro usado entra na troca, enfim, você que tá pesquisando o carro, ao invés de ficar andando pra lá e pra cá, num lugar só, você encontra tudo. É o Auto Shopping Cristal. É fácil de chegar, Estrada das Lágrimas 77, vindo pela Anchieta, no quilômetro 14, a saída. É fácil de chegar, fica em frente ao Center Castilho. Até acessórios, você pode colocar no seu carro aqui. Você vai personalizar com um ótimo preço. Venha pesquisar, compre seu próximo carro, no lugar certo. Auto Shopping Cristal.